Black Week, Black Friday, os nomes podem variar de loja para loja e os descontos também. Eles estão em todos os segmentos e até as farmácias não ficaram de fora do período de promoções que iniciou nos Estados Unidos e foi importado pelo comércio brasileiro em 2010. As promoções por aqui, tradicionalmente, seguem até a última sexta-feira de novembro. Algumas lojas virtuais oferecem descontos que chegam a 70%. Em lojas físicas, as promoções estão estampadas na fachada. Essa de colchões oferece itens com até 50% de desconto. A nossa campanha do Black, ela entra todos os itens que a franquia oferece, independente do tamanho do conjunto box, independente do estofado, não são itens exclusivos diferenciados. É a linha que a gente trabalha no decorrer do ano, é que esse momento realmente é o momento para fazer alguns valores diferenciados. Mas diante de tantas opções em lojas físicas e até pela internet, é importante que o consumidor fique atento para não cair em algumas ciladas. A mais comum é de algumas empresas maldosas dobrarem o preço do produto para aí sim aplicar o desconto. Nesses casos, o consumidor pode denunciar. O PROCON, Departamento Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor, recebe todos os anos denúncias de clientes que identificam fraudes nos preços. Por isso, o consumidor deve fazer uma pesquisa muito aprofundada dos valores, do histórico de preço. E aqui uma dica que é imprecedível, é muito legal, que existem extensões hoje para navegadores como o Google Chrome, Mozilla, que ao clicar num produto, ao abrir a página desse produto, aparece o histórico de preços, a evolução, a decadência, enfim. Se houve então uma crescente muito grande para depois reduzir. Outras dicas são em relação a golpes comuns nessa época do ano. Quando o preço está muito abaixo do praticado, desconfie. Nesses períodos, nessas grandes feirões, grandes promoções, muita gente se utiliza e dá má fé para enganar as pessoas, para praticar golpes. Então, abro o aplicativo, vejo que tem um celular que, notoriamente, claramente, é um valor muito abaixo do praticado pelo mercado. O celular custa R$ 2.000 e está lá por R$ 300, R$ 400. Fique atento, não compre esse celular porque se trata de um golpe, possivelmente. Ou um produto defeituoso a ponto de ser inutilizado. E daí as pessoas vendem, se utilizam da má fé para vender.